Música Cerca de 300 pessoas e centenas de jornalistas não quiseram perder a oportunidade de ver de bem perto o primeiro treino da Seleção Nacional em solo russo, aqui no centro de estágios, em Kratovo. Música Cristiano Ronaldo tem sido um dos mais aplaudidos, na esperança, quem se sabe, mas que os jovens russos poderem ter uma fotografia, ou então um autógrafo, do melhor do mundo. Um treino que aconteceu sempre, como podemos ver com as imagens debaixo de chuva, Fernando Santos contou com os 23 convocados na preparação desta partida, primeira partida da fase de grupo diante da Espanha, já no próximo dia 15 de junho. Música Ronaldo! 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 Música Chegou ao fim o primeiro dia do trabalho da Espanha. da Seleção Portuguesa, aqui no centro de estágios, em Kratovo, foi uma autêntica loucura aquilo que aconteceu em torno deste primeiro treino, treino aberto, da equipa das esquinas. Muitos jovens conseguiram aquilo que tanto queriam, um autógrafo ou uma fotografia com os seus ídolos da Seleção, nomeadamente Cristiano Ronaldo, também Pepe, Ricardo Quaresma, João Mário, e todos eles vieram até aqui às Baia, junto à bancada, onde todos esses jovens russos puderam ver bem de perto estes jogadores da Seleção Nacional e desejar-vos boa sorte para este Campeonatos do Mundo. Música 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 Música